Música Com o projeto JF Mais Luz, a beleza da cidade está ainda mais evidente. Pontes, praças e calçadões foram beneficiados com uma nova iluminação. Agora é a vez da curva do lacer ficar mais iluminada e segura. Nesta segunda-feira, o prefeito Bruno Siqueira autorizou a melhoria. Esta será a primeira área pública do município a contar com iluminação LED. A prefeitura vai investir nesta intervenção R$ 60 mil, recursos próprios do município. O prefeito esteve no local hoje pela manhã, junto com o diretor de energia da Empave, Wilson Ferraresi, e verificou os modelos das luminárias que vão ser instaladas. A previsão é de que o trabalho seja iniciado após o dia 20 deste mês. Música Música